A CIDADE NO BRASIL Leve dente de leão Vai solto, leve pelo chão Nestas correntes mansais Solto, leve pelo vento Corre o dente de leão Leve nele Pedidos com alma e coração Amor Amor Pedidos aos ventos Largados de prisão Pedidos aos ventos Largados de prisão Amor Amor Pedidos aos ventos Largados de prisão Pedidos aos ventos Largados de prisão Vai correndo livre, leve e solto Tal magia pelo ar e pelo chão Leva nele os desejos com alma e coração Solto, livre, leve pelo vento Vai correndo dentro de leão Leva nele Pedidos com alma e coração Amor, amor Pedidos aos ventos, largados da prisão Pedidos aos ventos, largados da prisão Amor 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 Amor